Hoje vamos fazer um pavê simples e rapidez, vocês vão adorar. A única coisa que demora aqui, eu vou dizer pra vocês, é o tempo de geladeira, mas também se você começar de manhã como hoje e servir à tarde, tá beleza também. Porque ele precisa ficar bastante tempo na geladeira pra ficar bem firminho, bem geladinho, tá bom? Mas é um pavê super refrescante, espero que vocês gostem aí e toca a vinheta! Bom pessoal, esse pavê a gente vai usar biscoito, olha a bolacha, bom enfim, fica aí a critério de vocês. Eu vou usar a marca que eu vou usar, mas vocês podem usar a marca que vocês gostarem, tipo biscoito ou bolacha, maria, tá pessoal? Maria, a gente vai usar o redondinho que é o maria. Posso usar também maizeia? Não pode, mas esse aqui é mais legal, pra esse tipo de sobremesa que a gente vai usar aqui agora, tá? Então, maria. Vou usar o pacote. Nós vamos usar também cream cheese, vocês podem usar a marca que vocês quiserem. Eu só não aconselho usar o light, tá? O light, a gente quer essa gordurinha, vai pra montar bem aqui o nosso creme, então a gente precisa de cream cheese. Aqui a gente tá usando 200 gramas, tá? 200 gramas. Vamos precisar de uma lata de leite condensado, integral. Cuidado aí, não peguem errado, é integral, senão não vai montar direitinho. Vamos precisar de raspas de 2 limões siciliano e o sumo, ou seja, o suco do limão siciliano de 3, tá? De 3, aqui ó. Já está coadinho, ok? Bonitinho. E o quanto baste de leite. Aqui eu fiz, eu peguei, eu não tinha leite integral, né? Enfim, leite. E aí eu tinha, sim, ninho em pó. Então eu montei, montei o leite no ninho em pó, tá? Mas poderia ser o leite normal. Aqui eu fiz uma quantidade boa, porque a gente vai molhar o biscoito. É meio estranho, mas é isso mesmo. Nós vamos molhar o biscoito aqui nesse leitinho, tá? É, um parênteses aqui, antes de eu continuar. Se você for fazer esse pavê simples, que também é o nome que eu dei aqui no canal, eu pus de carota de limão siciliano. Mas, você pode usar, nessa hora aqui do leitinho, colocar duas colheres de sopa de limão chelo. Se você tiver apenas adultos pra consumir. Por que que eu digo isso? Porque como é uma sobremesa, ó, muito fácil de fazer. Simples, dá pra você ensinar pro teu filho ou pra tua filha. Você não é pro álcool, tá bom? Você vai fazer com leitinho bonitinho até aqui, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí faça, tá? Mas, se for consumido por adultos, e no meu caso hoje à tarde eu vou receber criança aqui em casa, tá? Então, não é o caso. Você coloque duas colheres de sopa aqui, misturado nesse leitinho de limão chelo. Pode ser outro alcoólico, Elô? Pode, pode. É, o Vida até sugeriu aqui também vodka, tá? Mas, mas, eu gosto mais do limão chelo. Porque ele casa bem com o limão siciliano que a gente tá usando aqui, é, no nosso creme, beleza? Então, bora começar a fazer essa delance. Bom, pessoal, então aqui o que a gente vai ensinar? Leite condensado, vamos colocar já o creme cheese, todinho. Raspinhas de limão, eu vou deixar algumas, tá? Pra pôr por cima, assim, junto com, você vai ver, pra decorar, tá? Então, eu vou decorar com um pouquinho das raspas também. Além de colocar aqui uma parte, tá? Então, uma parte eu vou colocar aqui no nosso creminha. E a outra eu vou deixar pra decorar. Pronto. E, vamos misturar aqui esse creme cheese, deixar ele bem avilodado, com esse leite condensado. Não coloquei o suco ainda, tá? Vou pôr depois. Primeiro eu vou deixar, me certificar que tá bem. Se eu põe muito líquido aqui, pode ser que não desgruvim, vamos falar assim, o nosso creme cheese. E eu quero que ele fique bem lisinho esse creme, tá? Então, vai aos poucos. Tô usando o fuê, tá? Mas se você não tiver, vai a espátula, vai demorar um pouquinho mais. Mas não tem problema. Então, mistura bem. Bom, pessoal, agora que tá bem lisinho aqui, eu vou colocar o suco de limão, tá? Agora, a gente mistura bem esse suco, tá? Com o leite condensado, com o nosso creme cheese e as raspinhas. Vocês vão perceber que ele vai dar um ponto de creme já de cara. Mas a gente precisa que ele gele bem, tá? Uma coisa que a gente pode colocar aqui, eu não vou colocar, porque como eu falei, tem criança lendo álcool. Eu colocaria aqui umas especiarias, porque eu gosto, tá? Então, fica bom colocar um pouco de cardamomo, um pouco de noz-moscada, fica da hora. Não vou colocar, tá? Mas se fosse só pessoas adultas que eu sei que gostam de especiarias, eu pôr ele. Fica bem legal. Ó, fica um creme bem lisinho e bem bonito. Vou mostrar pra vocês. Ó, bem bonito, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a montar o nosso fabê em camadas. Vamos lá. Vou pegar aqui o meu biscoito. Vou pegar aqui o leitinho. Vou montar nesse refratário aqui, mas poderia ser um mais comprido e mais baixo também. Super legal. Vou deixar aqui a minha decoraçãozinha já no jeito. Bom, eu já higienizei as mãos, então vamos lá. É só pegar o biscoito, molhar no leitinho. Vamos fazer a primeira camada aqui. Ó, pessoal. Primeira camadinha. Então, ó. Tá? Primeira camadinha tá aqui. Agora eu vou fazer isso até acabar tudo e a última camada tem que ser de creme. Tá bom? Bom, pessoal. Coloquei tudo. Vou mostrar pra vocês, ó. Como ele tá. A última camada. Olha quanta foi o pacote inteiro. Então, agora vocês poderiam colocar de decoração raspas de chocolate branco. Vocês podem colocar as raspas com certeza, porque a gente separou inicialmente. Eu vou pôr as raspas. Vocês podem colocar castanhas. Eu tenho aqui em casa nibs de cacau, que eu acho legal. Vou colocar um pouco. Vou pôr um pouco de granulado também, porque, como eu falei, é pra criança. Então, eu vou pôr um pouco de granulado. Né, maquinho? E eu tenho aqui também bis. Bis branco, se não me engano. E vou colocar também um pouco pra decorar. Bom, pessoal. Vou mostrar pra vocês. A decoração, bem simples. Mas é apetitosa, né? Qualquer criança gostar. Aí, agora, eu vou fechar. E a gente vai levar à geladeira por, no mínimo, quatro horas. Bom, pessoal. Aqui eu vou mostrar pra vocês depois de quatro horas. Olha como ele fica firminho. Tá vendo? Bem definidas as camadas, ó. Tá? Eu cortei aqui um pedacinho. Pra ver com vocês. Vou mostrar a textura. Pera aí. Ó. Olha que lindinho. Então, ele é como se fosse um pavê mesmo. Mas, biscoito, no caso, Maria, tá bom? Ó, bolacha. Enfim, discurso é certo. Ó. Tá bem legal. Tá? Vou comer esse pedacinho com você. Hum. Hum. Esse granulado e esse nibs junto. Hum. Hum. Ó, as camadinhas. Só mais um pedacinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti